E essa é dele o papai, essa é de Gênesis o Tecla, viu bem me amar, é o nome dela, pra estourar no seu faredão Se você me prometeu uma coisa vai ter que cumprir, uma hora outra gente vai ter que se assumir Uma só mensagem errada pra você partir Se você me prometeu que não ia mudar, uma mensagem errada fez você se afastar E agora o que me resta é implorar E vem me amar, bate na minha porta vem aqui ficar comigo Ninguém fica sabendo, fica tudo no cilindro E vem me amar, bate na minha porta vem aqui Fica comigo, você me prometeu então não faz isso comigo Se você me prometeu uma coisa vai ter que cumprir, uma hora outra gente vai ter que se assumir Uma só mensagem errada pra você partir Se você me prometeu que não ia mudar, uma mensagem errada fez você se afastar E agora o que me resta é implorar E vem me amar, bate na minha porta vem aqui ficar comigo Ninguém fica sabendo, fica tudo no cilindro E vem me amar, bate na minha porta vem aqui ficar comigo Você me prometeu então não faz isso comigo E vem me amar, bate na minha porta vem aqui ficar comigo Ninguém fica sabendo, fica tudo no cilindro E vem me amar, bate na minha porta vem aqui ficar comigo Você me prometeu então não faz isso comigo Luizinho Andrade O menino do piseiro O menino do piseiro O menino do piseiro E vem me amar, bate na minha porta vem aqui ficar comigo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma